Qual o pior ano da formação na Academia Militar das Aguas Negras? Essa foi uma pergunta que eu respondi, que eu recebi, na verdade, esses dias lá no Instagram. Eu respondi para o garoto lá e eu decidi fazer um vídeo aqui para explicar algumas coisas para vocês. Eu já fiz um vídeo aqui falando qual, na minha opinião, na minha experiência, foi o pior ano. Não sei se você viu esse vídeo, mas lá naquele vídeo eu falei que para mim o meu pior ano foi o último ano. E aí eu expliquei por que para mim foi o último ano. Muitas vezes, as pessoas, principalmente quem nunca ingressou na escola de formação, tem a tendência a pensar que o primeiro ano é o pior. O primeiro ano da formação militar é pior. E aí o que acontece? Algumas traçam um paralelo entre o serviço militar obrigatório e uma formação militar. Por quê? Porque no serviço militar obrigatório, o primeiro ano realmente é o ano mais difícil, é o pior ano. Onde você vai ser recruta, você vai estar no serviço militar obrigatório. Então realmente é o pior ano. Na formação militar, não necessariamente o primeiro ano vai ser o pior ano. Depende de vários aspectos, depende de várias coisas. Por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, a formação básica da ESA, ela é feita em localidades espalhadas por todo o Brasil. Então não é feito ainda no local, no momento que eu gravei esse vídeo, não é feito ainda no local onde é todo mundo centralizado. E na formação do oficial do Exército Brasileiro também não é. O primeiro ano ele é feito na ESPSEX. Não é lá na AMAN. Então, se você não sabe, a formação do oficial, ela é o primeiro ano na ESPSEX, o oficial combatente de carreira, e os outros quatro anos na Academia Militar das Alunas Negras. Ou seja, no primeiro ano, o cadete, o aluno, na verdade, é assim que ele é chamado, ele não está na AMAN ainda, ele está na ESPSEX. Então, essa característica por si só já faz com que a formação na ESPSEX seja muito diferente da formação da AMAN. A formação do básico da ESA já é bem diferente da formação na qualificação. Então, isso por si só já faz com que o primeiro ano de formação seja bem diferente dos demais. E aí que está. Cada ano, no caso da formação na AMAN, tem seus desafios, tem suas características. Por exemplo, o primeiro ano que o cadete está lá, o aluno está lá na ESPSEX, é um ano, pelo menos, eu converso muito com os alunos que ingressaram recentemente, pela minha própria experiência, é um ano de muita motivação. Por quê? Apesar de você ter muita dificuldade, de você ser bizonho, de você não saber fazer várias coisas, de você estar se acostumando ainda, mas é um ano de você estar realizando o seu sonho. Então, o primeiro ano, na minha visão, na formação na AMAN, não é o mais difícil. Pode ser que para você, na sua experiência, quando você entrar lá, ou de repente, se você já é um oficial, um cadete, deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua opinião sobre isso. Mas, a visão que eu tenho é que o primeiro ano não é o ano mais difícil. Eu acho que o primeiro ano da AMAN, aí sim, realmente, seja, talvez, o ano mais difícil da formação. Porque, na AMAN, quando você entra na AMAN, no curso básico, então, é o seu segundo ano de formação, mas é o seu primeiro ano na AMAN. Lembra que eu falei? São quatro anos lá na AMAN. O seu período básico, o seu curso básico na AMAN, realmente é um ano bem mais complicado, bem mais difícil do que lá na ESPSEX. Por um simples fato, tá? Além de você estar na AMAN, além de ser outra realidade, mas, um simples fato, a cobrança na AMAN é muito maior. Porque, além dos seus instrutores, você vai ter também os cadetes dos outros anos te cobrando. Então, os cadetes, eles tiram o serviço, então eles vão estar te cobrando, tá? Eles pegam funções dentro dos pelotões do primeiro ano, tá certo? Os cadetes mais antigos orientam diretamente os cadetes do primeiro ano. Então, isso por si só já faz com que o primeiro ano da AMAN, na minha concepção, seja o mais difícil da formação militar do oficial combatente de carreira, tá certo? E aí, no segundo ano da AMAN, o militar já ingressa na sua arma quadra de serviço. Então, eu acredito que nessa entrada na arma quadra de serviço já seja uma motivação muito grande. E aí, nos dois últimos anos, tem seus desafios, tem suas dificuldades ali, mas eu acredito que o primeiro ano da AMAN, tá? Não o primeiro ano da formação. O primeiro ano da AMAN seja o ano mais difícil da formação do oficial combatente de carreira. Beleza? Então, ó, deixa seu comentário aqui abaixo, fala pra mim o que você achou. Se você já está na AMAN, ou se de repente você já se formou, deixa aqui sua opinião também sobre isso. Mesmo que você, de repente, não tenha ingressado ainda, mas fala pra mim o que você achou desse vídeo aqui abaixo. Beleza? Forte abraço, fera missão e até a próxima. Tchau, tchau.